Seria legal se o dinheiro falasse... Hehehe, é... Um minuto aí... Que música é essa? Acho que o seu serigueijo vai cantar. Ah, legal. Se o meu dinheiro falasse, que legal seria aqui Com segredos pra contar e com amigos pra curtir Tomaria um banho rico que é cheiroso para mim Oh, se você falasse, eu seria mais feliz Uma dupla inseparável que jamais vai discutir Nenhuma desvantagem, nem pra mim, nem para ti Se o dinheiro falasse, canta e eu quero ouvir Ah, não, obrigado, eu tenho que ir E eu fazer xixi Se eu falasse pro dinheiro e ele para mim Seríamos amigos pra valer até o fim